Ok, gente, estamos dentro de uma sala secreta e a gente precisa chegar agora naquele cofre. Só que tem que tomar cuidado porque tem muita segurança em volta. Aonde, aonde? Não troidei aqui! Não! Isso porque a gente acabou de falar que era pra tomar cuidado. Ah, foi mal, foi mal. Eu não tinha... Esqueci, esqueci disso. Ó, tem robozinhas ali de um lado. Aqui no centro tem um aqui. Ah, tem um guarda. Rapaz, tem um cara dormindo aqui, hein? Pô, dá pra gente passar por aqui então, ó. O troço dormindo. Ai, 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 que ele virou. Ele virou? Aqui, vai, prometo, prometo que ele virou, galera. Passa. Ai, ai. Espera ele virar e passa. Ah, ele virou, ele vira pros dois lados. Quando ele virar pra trás, a gente tem que avançar. Vai, vai, vai. Ah, não, calma. Ele virou pros três lados, que ligeiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos olhar aqui pro lado. Aê. Olha, ele virou pra cá. Ok, ele vai virar pra frente. Vai lá, seu trouxa. Vai, 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 vai. Fica aqui, fica aqui, ó. Fica aqui. Fica suridinho. E agora? Espere ele lá pro outro lado. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Calmou, 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 calmou. Estamos perto do cofre. Estamos perto, tem certeza? Gente, tem uma lupa aqui, ó. Deixa eu inspecionar. Ah, não tem nada. Ah, boa. Boa. Nossa, tem um aqui atrás. Deixa eu ir atrás. Rapaziada. 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 Mano, o Big é muito hard, velho. Também tô junto com o Big aqui. Mano. Como é que vocês foram por aí, galera? Por onde que a gente tem que ir? Ah, eu entendi. Olha o que você leva a chama ainda, velho. Como que inspeciona? Que isso? Vem, vocês são muito gênios. Não, não. Não, não. Não, fomos juntos, galera. Perdoem-me, perdoem-me. Ah, é pra onde que eu tô indo? Ah, é pra cá, é pra cá. Ah, tá. Calma. Bom, a gente ia entender como é que funciona, pelo menos. Aí, vem, vem, vem. Mas vamos juntos, galera, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Aí, foi, 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 foi. Vai, passa. Vou seguir o Big só. Não sei o que tem que fazer. Opa, tem um robozinho ali. Tá, pega. Eu fui por baixo, cara. Aí, calma. Agora tem que saber onde vai, velho. Os minis é aqui, ó. Não, mas relaxa. Os minis, eles não são pegas, não, Droy. Ah, tá. Aí. Pera aí, Big. Como é que você vai cair de frente com ele? Que? Que? Como é que isso é possível? Nossa. Ai, vamos seguir, Droy. Nossa, Alexei. Meu Deus. Vamos no cofre. Quem tem o cartão, coloca ali. Ah, eu preciso de cartão. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos revistar tudo isso aqui, Alexei. Nossa, tem um guarda aqui do lado. Como que veio? Eu guardo aqui, mano. Só clica neles. Encontrou algo, Droy? Tô, tô batendo no vaso aqui. Gente, a gente precisa do cartãozinho, cara. Se ele não dá pra entrar naquele cofre. Você precisa do cartão, não? Não. Errou, então. Olha em tudo. Olha em todos os lugares pra gente encontrar o cartão. Vamos voltar. Acho que tem que estar desse outro lado. Ah, quem que foi pego? Não sei. Eu sei, eu sei. Ai, não, velho. Bora, 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 bora. Calma. Pera aí, galera. Na real. Vai por aí de vocês que eu vou vir pra esse lado aqui. É, vamos nos separar. Só que, tipo assim, tenta não ser pego. Tá. Mano, os meus meninos, eles são muito hardcore. Eles querem bater no guarda, mano. Velho, eu tô indo aqui pro lugar pra ver se eu encontro cartão, cara. A gente precisa só do cartão agora. Calma, vamos ver se ele vai vir pra cá. E aí, droi. E aí, droi. Cuidado aí, droi. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu não encontrei nada também até agora. Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Ai, meu Deus do céu, eu tô lascado. Velho, não tem lugar pra gente coisar. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito lascado. Ai, gente, eu acho que eu sei onde estão os cartões. Pera aí, que eu só vou ter que tomar com um pouco de cuidado aqui agora. Nossa, velho. Tá onde? Eu esqueci. Ai, passei, calmou. Tá, eu não faço a mínima ideia onde eu tô. Eu sei que eu tô indo aqui em busca do cartãozinho. Eu tô onde tem um guarda aqui, velho. É, aqui não tem nada, velho. Não tem nada aí? Não, não. Eu acho que tá... Ah, foi eu, fui eu. Ah, beleza, beleza. Mas pelo menos a gente já sabe que não tem nada lá, daquele outro lado. Não tem nada, certeza? É, aí nesse meu lado que eu fui também não tem. Eu acho que tá dentro dessa salinha aqui, mano, que a gente não foi. Será? Aham. Ah, aqui foi pego, velho. Foi eu, perdão, perdão, fui eu. Ai, cara, que chato. Velho, a gente só precisa de um cartão, galera. Sim. Pelo menos seu cartão aí, a gente já entra no cofre. Nossa, o Minion ali, velho, todo. Ele não vê os Minion, né, velho? Né? Cuidado. Mano, tem... Pior que tem um bagulho aqui, mano. É, não foi dessa vez. Alex, aí, acabei de encontrar o cartão, mano. Você não vai acreditar onde tava. Pera aí, deixa eu passar aí e você me mostra onde tá. Calma aí. Beleza, beleza. Vem aqui, vem. Passei. Cheguei, gente. A gente pulou aqui mais 70 vezes e adivinha onde tava. Nesse vaso aqui, ó. Ah, mano, tá mentirando, cara. Culpa do bicho. Sorte que eu olhei muito bem. Tá ligado. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Tá, como é que a gente chegou no cofre aquela hora? Foi por aqui em cima, não foi? Pera aí, galera. Calma lá. Aí, vai, vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai, alguém ativa esse negócio, pelo amor de Deus. Vai, cadê eu atrás? Ah, o gordo, o gordo atrás aí, cuidando. Ah, esse negócio aqui não. Nossa, eu quase. Não, mas... Entrei, entrei. Boa. Peguei. Mano, não tem correr. Aí, a gente pegou uma arma de queijo? Diz é queijo, né? Você conseguiu. Agora, volte aqui. Se você correr, vamos conseguir terminar antes do jantar. É um raio de queijo. Ah, não, mas voltar é o mais fácil, na real, gente. Olha aqui, ó. Só espera esse guarda virar aqui. Calma. Vai por aí não, Droy. Vai por aí não, Droy. Aí, é muito arriscado. Vem por aqui, ó. A gente faz o parkour por cima. Ah, verdade. Só fazer o caminho de volta. O Big caiu, quer ver? Não, Big. Não morre, não, Big. Vem, Droy. Vou morrer aqui só pra ver o que acontece. Cuidado. Nossa. Vai, vai, vai. Cuidado com isso aqui. Ninguém viu nada. Pera aí. Calma. Vira logo. Boa, vai. Espera, espera que ele vai virar de novo. Calma. Vai virar pra meio. Espera, espera. Aí, ó. Não, quase que eu fui. Quase. Vai, 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 vai. Vem, nós é muito espião, cara. Meu Deus. Trabalha pro FBI, né? Eita, caraca. Ai, velho. Era pra cá, não era? Era reto ou tinha que virar? Acho que era aqui. Será que é reto? É aqui, velho. Não faço a mínima ideia. Ixi. E agora lascou, mano. Nossa, mano. Pior que a gente não... Acho que não era por aqui, galera. Acho que era naquela reta ali. Vocês lembram? Será? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Tem um guarda ali. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Passa por aqui. Aqui, aqui, gente. É que é ele. Chegamos, ó. Boa. Aê, agora ouça, jovem. Na verdade, eu precisava disso para passar por aquele segurança ali. É só vocês se aproximarem e usarem essa belezinha neles. Eles não conseguirão se mover. Olha o queijo. Vamos testar nele, vai. Mentira, velho. Vamos passar... Nossa, agora isso aqui vai ajudar a gente muito, velho. Por que a gente não conhece aqui no início do vídeo, né, cara? Será que no robô também? Vamos testar. Não funciona no robô. Na realidade, tipo... Sei lá, eu acho que não funciona mesmo. Não, no robô não funciona mesmo, não. Não funciona só na pessoa. Até porque ele é um robô, né, cara? É, não faz sentido. Tá, vambora. Ah, não. Nos guarda funciona pelo menos. Aí. Vai, galera. Serta nele. Boa. Boa, 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 boa. Então vai, rapaziada. Mas, ó, inspeciona em tudo, ó. Olha aqui. Aqui, encontrei esse negócio. Ah, não é nada. Tem também que eu tenho um bagulho aqui. Encontrei aqui também. Mas não deve ser isso aqui que a gente deve estar atrás. Deve ser alguma coisa muito malemoléfica, esquisita, sabe? Eu tô abrindo os armários aqui, velho. É, exatamente isso que o Droid fez aqui agora também. É, não tem nada aqui. No banheiro parece que não tem nada também. É, eu acho que aqui não tá, na real. A gente entrou no errado. Deve ser do outro lado ali, ó. Cuidado com a arma de queijo, gente. Vai aquele, sei lá, de esqueijos, sabe? Tá, beleza. E agora, velho? Aqui também não tem nada. Aqui nada. Acho que não é aqui não, velho. Pera aí que tem um quadro esquisito aqui, velho. Eu quebrei o quadro. Não era aqui não. É isso aí, Alexei. Quebre o mapa. Ah, aqui estão os porta-chaves. Eles pegaram uma coisa minha e eu quero de volta. Deve estar em um dessas porta-chaves na parede da direita. É aqui mesmo, gente. É aqui? A parede da direita e a direita é aqui. A direita é aqui. Deve estar em algum lugar aqui. Porta-chaves? É, a gente precisa encontrar um porta-chave dele. Cara, deve estar num lugar muito na nossa cara. Igual aquele vaso de flores lá naquela hora. Porque lá tá muito difícil. É, olha em tudo, olha em tudo. Literalmente tudo. Deve ter algum lugar bem escondidinho. Porta-chaves. O porta-chaves é esse negócio aqui, ó. Cadê você? Esse verdinho aqui, ó. Ah, então, deve ser um desses. Qual desse aí que tá... E se a gente usar arma de queijo? É, não foi loufa, não. Não, daí não vai fazer nada, né? Eu acho. Que eu vi que tem que botar o negócio aqui. Será que isso aqui abre e se bater? Não, acho que não. Será que tem alguma coisa escondida por aqui? Vamos dar uma olhada do outro lado lá? Vai aqui. Mesmo que ele falou que esteja na direita, vamos dar uma olhada. Ah, não, não, não. Se bem que tem na frente também, né? A gente não se tocou nisso. Ali, ó. Pode ser a direita lá da frente. Cuidado aí, Draco Robô. O Robô tá aí, Bi, cuidado. Hum, verdade, né? É, pode ser a direita daqui da frente, ó. Tomou. Galera, me ajuda aqui a acertar ele de queijo. Tomou também, papudo. Vambora. E eu acho que é aqui mesmo. Ali, ali, ó. Tá vendo? Agora tá com o inspecionário. É o da direita. Ai, o Robô, o Robô, o Robô. Cuidado, cuidado. Nossa, muito dinheiro, mano. Eu quero esse dinheiro pra mim. Vamos pegar. É, deve ser isso aqui da frente, ó. Ai, vai, aproveita que o Robô passou. Aí, qualquer outra boa. Ai, o Robô, velho. Não volta. Não, vai, vai, vai. Ah, tá verdade. Tem que levar ela pra ele de novo. Toma, trouxa. Passei. Ih, ele já tava de boa agora? Aí, ó. Entrega pro velhote aqui agora. Esse velhote é uma pilantrinha, cara. Ele é muito agente. Pronto, agora a gente vai ter que passar pelos lasers. Ó esse velhote, cara. A priula. Ó como ele tá, mano. Tá vendo, né? As aparências enganam, meu filho. Que ótimo, a parede de lasers. Eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. O tipo de parede que eu menos gosto. Uh, nossa. Tá vendo, ó. Tá vendo aquele quadro no fim do corredor? É pra isso que estamos aqui. Vamos pegá-lo. Toma esse cuidado para não ativar os alarmes. Ah, mas é só isso. Ah, não. Esse big não é muito difícil, não, galera. Não é tão difícil, não. Só nós morrendo 50 vezes. Ai, meu Deus. Isso aqui é difícil, big. Não. Nossa. Vamos deixar um cada um ter uma chance de passar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai lá. Boa, Alexei. Morre, 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 morre. Ih. Boa. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Nossa, mano. Tem um... Tipo uma... Passei. Pegou? Peguei o quadro. Ah, não. Lascou. Peguei eles, galera. Eles colocaram uma armadilha na Mona Lisa. Olha que coisa. Foi, foi, foi. Boa. Agora a gente vai ter que sair daqui rápido. Foi, também. Nossa, vai vir um tanto atrás de nós. Quer ver? Vamos, galera. Queijo neles, queijo neles. Boa, boa. Taca o queijo. Nossa senhora, arreca. Ah, priola. Continua ele que tá vindo. Vamos embora, galera. A gente vai ter que sair do banco agora. Só acertando ele e saindo do banco. Calma lá, rapaz. Calma lá, velho. Calma lá. Galera, desviei. Só tô correndo, só tô correndo, cara. Tô te ajudando, Alexei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem, a gente tá abrindo caminho. Vamos embora, vamos embora. Aqui o menino esperando a nossa roda de trouxa. Vem, menino. Boa. Nice, galera. Agora vamos dar as bananas pra eles. Cadê? Conseguimos, conseguimos. Tenho que te mentir, jovem. Aquilo não foi nada mal para alguém do seu tamanho. Aí, chamonete de pequeno, cara. Tá achando que olha aqui, ó. Já toma, cara. Tá vindo aqui, raiva, velho. Você será um vilão em tanto. Um dia. Nunca vi alguém tão jovem e tão desprezível. Que isso, cara? Chamonete de desprezível. Gostei, tá ligado? Tá ligado? Agora pra onde a gente tem que ir, será? Tem que voltar pra base? Eu acho que sim. A gente conseguiu roubar a Mona Lisa. E a gente vai ter que esperar eles mandarem mensagens pra gente. Vamos voltar pra base. Chegou novos minions. Boa. Já, já. Tô aqui na base, já. Nossa, mas agora também tem a família aqui de minions, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Alguém invadiu o seu covil e roubou o medalhão dracônico. Quem será que fez isso? E como descobriu a localização do seu covil? Roubaram nós, galera? Mentira. Deu ruim. Roubaram. Claro que foi o cesteto. Hum, aquele que não é correu aquela vez de carro, vocês lembram? Rapaz, eu sou o mestre das fugas. Não tem como. Ô, gente, vocês viram que agora o nosso carro liberou aqui? Dá pra usar? Sério que dá? Mentira. Não sei se dá pra usar. Porque olha ali em cima, a gente completou tudo. O que você está esperando apoiar atrás e pegar de volta? Mano, a gente vai ter que roubar o que foi roubado dos ladrões que roubam. O que a gente roubou. Cara, a gente tem uns veículos. Olha isso aqui. Onde? Aqui tem dois veículos. Tem esse daqui, esse daqui... E a bike. Tá, só dois então, por enquanto tá liberado. Esse aqui é o que a gente usou. Peguei a bike, galera. Gente, vai. É só apertar aí pra vocês, aí vocês vão vir aqui pra fora. É cada um com uma? É, eu acho que dá pra ir cada um com uma. Não, tem mais uma, Alexei. Tá, eu não tô conseguindo ativar. Consegui sim. O Vig roubou o teu. Ah, não. Pode devolver, Vig. Pode devolver, Vig. Agora eu fiquei sem. É isso aí. Vai ter que voltar lá pra casa. Pega aqui o meu, Dwayne. Ah, eu vou tocar de carro também. Eu quero outro. Caraca, que motona, velho. Pode sair, pode sair. Eu tinha escolhido aquele ali do Vig, mas agora eu vou escolher. Nossa! Tá a plasqueira, rapaziada. Cara. Seguro, pai. Agora a gente vai poder ir de motocross, meu parceiro, atrás dos caras. Você pegou teu já, Dwayne? Já, pode vir. Tá, eu vou vir aqui, porque se não buga a gente escolher um em cima do outro. Aê. Vamos só ver aqui no mapa antes, gente, aonde que tá o lugar mostrando. Coloca aí, coloca aí. A gente tá aqui, a gente tem que ir depois da ponte. Depois da ponte? Aqui, a ponte é pra cá, não era? Eu acho que sim. É, meu parceiro. Nossa, agora fica muito da hora de fazer as missões, mano. Porque a gente vai chegar rápido. Vai facilitar um pouco a nossa vida, né? Em vez de ir de pé, morrendo. Minha motoca, rapaziada. C920, 300. A minha, a meia, x, 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 xx, xx. X, xkien! X, x galera, tá tendo foto ali, ó. Que corte, velho. Que cara eu lançou no peidão aqui. Peraí, alguém sai da coisa e vem a gente daqui. Agora já era. Calma aí que eu cheguei aqui. Peraí, eu tô com a chave do cofre. Aqui, ó, taquei aqui, vamos ver, a gente tem que seguir... É, ué. Ei, a gente tá indo pro lado errado? Não, a gente tá indo certo, literalmente certo. Ah, só vai reto, só vai reto, então. É, literalmente reto. Parece que a gente vai atrás do cesteto sinistro agora. Ah, é aqui, não é? É aqui, é aqui, é aqui. Não, não é aqui. Cadê? Alguém coloca o mapa aí? Ah, não, isso aqui é aquele negócio das bananas. Ah, é das bananas, gente. Pera aí, mas não era pra ir reto? Deve ser pra cá aqui, então, ó. Nossa, ponte zona de novo. É, essa daqui, ó, deixa eu ver aqui de novo, o mapa. Vamos dar uma olhadinha no mapa, tacaram um peido aqui, velho. Ah, agora tá na frente o peido. A gente passou, a gente passou. É outra rua, é outra rua. A gente precisa ir lá naquele go-hair. Tá, a gente tá aqui, a gente vai ter que voltar e virar ou à esquerda ou à direita, cara. É um desses. Acho que é à esquerda aqui, mano, deixa eu ver. Não é essa aqui. Será que é a loja de novo? Não é a loja. Ah, aqui. Calma, tô indo. Tô chegando lá. Achou? Calma aí. Nossa, velho. Onde você tá? Eu acho que é aqui, não sei. Eu vou olhar no mapa aqui, eu tô perdido, galera. Nossa, eu fui totalmente pro outro lado, velho. Achei, achei, achei. Tá aqui, ó. Aê, ali na frente, galera, ó. Tava aqui na nossa cara, né? Só queria dizer isso. Totalmente, né, cara? Vamos ver agora, hein? É só passar por cima? Eu acho que sim. Eita, rapaz, já chegamos com um. Ainda bem que o Big é educado. Na real, que eu acho que é no topo, não é? É ali em cima que a gente vai ter que ir. Eu acho. Mentira, que vai ter que fazer essa porra. Ah, engenhoca, não é? Tem como puxar algum desses aqui e ver se tem como? Não, não tô, rapaziada. Tem um negócio aqui, ó. É, foi exatamente o que eu falei. Tinha um negócio ali na frente. Aqui, ó. Pronto. Meu Deus. Ora, ora, senhoras e senhores. Lá vamos nós. Aqui é onde tudo termina. Tá pega. Acerte para carregar. Peraí, tem como bater neles? Ah, não. É hora do duelo. Você contra o cesteto sinistro. E a nova líder deles, Beller Button. A conta tem o pivete. Não me chamam de pivete, não. Eu não curto. Eu não curto. Eu não curto. Ó, mas ela parece que ela tá brava do negócio que a gente roubou, que ela tinha roubado. É, ruim. Eu sou o rei das fugas. Ah, a gente vai ter que fazer um fight. Nós três contra cinco. Pô, isso é sacanagem, mano. Tamo aqui em desvantagem no negócio. Mas, esqueceu que não teve treinamento ninja? É verdade. Também temos os minions. Ai, vamos brigar com o Jean Cloward. Mano, vamos regaçar esse trouxa aí? Vem cá. Vem cá. Toma. Já toma. Já toma. Ah, nós três contra ele. Vem cá. Toma. Nem o equipe, coitado. Vamos ver, Galil, vai. Tá preu. Tá preu, galera. Tá preu. O cara é forte, velho. Já foi? Ele tá correndo por mim, ó. Toma. Tá com medinho. Ô, os minions tá arregaçando ele também. Ô, ele peido. Ô, pera aí. Ele tá com medo, velho. Nossa, o Redek lançou o peidão nele, velho. Deixa eu correr, porque eu tô com pouca vida, galera. Que isso, mano. Tá muito fácil. É porque tá em três pessoas também, né? Já ganhamos? Não acredito. Já ganhamos o dele. Não acredito. Pode acreditar, pode acreditar, parceiro. Eu achei fácil, tá? Só pra falar. Ih, agora é a Venhona. Vai, galera. Eu tô com pouca vida, gente. Levanta a mina. Que mininho preguiçoso, viu? Já toma, já toma, já. Já toma. Toma, velho, Ana. É a Priula. É, é a Druidek. Vamos, rapaziada. Então vai. Pega ela, pega ela, vai. Toma. Ai, meu Deus. Nossos minions, mano. A gente tem muito minions, mano. Pera aí, deixa os minions brigar, rapaziada. Afasta, afasta. Deixa os minions. Poxa, tá com pouca life. Ah, não. Os minions... Ah, não. Tá batendo, sim. Cuidado, amiga. Afasta, não morre, não, cara. Acho que se morrer a gente volta a missão toda. E na hora que tem um minion que é bombeiro, fica apagando o fogo. Boa. Como puderam me renegar? É esse aí. Eita. Agora tem o Bigodon. Esse é o Transformers. O Bigodon tem cara de ser forte, hein, galera. Dá ali, Bigodon. Ô, qual que é mais forte? O Alex, que é isso? É o... Taque a queijo nele, taque a queijo nele. Ah, é, é verdade. Tem o queijo também, cara. Calma aí, vou tacar a queijo. Nossa, ele tá girando que nem louco aqui, mano. Vai, bate nele. Você coloca mais forte, bastão ou knock-chunk? Nossa, mas ele tá dando muito dano, cara. Tá, pera, ele tá vindo que nem doido aqui. Ai, ai, ai. Ai, gente, o coração aí me lascou. Eu vou ter que afastar. Tá na mão de vocês aí, cara. Tô batendo nele aqui, mano. Eu não tô nem conseguindo me acertar. Vai, olha aqui. Ai, meu Deus. Nossa, ele dá muito dano, velho. Isso aqui é perigoso, velho. Isso aqui pode matar. Olha os minions batendo nele, cara. Ô, vamos colocar os minions todos de guerreiro. De cavaleiro aqui, ó. Coloca os minions de cavaleiro. Coloquei, coloquei, coloquei tudo. Ai. Colocar aí, cara. Nossa, já era agora pra ele. Deixa eles brigarem agora, deixa eles brigarem agora, galera. Deixa os minions acabar com eles. Ah, mas eles jogam os minions pra longe, mano. Ah, verdade. Aí, meu coração regenerou. Sai, cara. Galera, eu vou morrer. Meu coração, morrer. Não. Ah, não. Você morreu, velho. Mentira, que a gente perdeu tudo. Vai, mata ele, continua, continua. Ah, mas volta nele, volta nele. Ah, boa. Não, tem lutado por uma criança. Eita, pega. Eita. Priula. Da hora que ficou todos deitadinhos ali, vocês viram? Esse é o Dom Machão. Toma. Vem na boca deles. Tem dois, tem dois. Oxi, aonde? Tem dois? Ah, não. Bugou, bugou, relaxa. Galera, já tirei um tantão de vidro dele aqui, mano. Tá, pega, isso que é forte, velho. Eu vou sair de perto dele. Da hora a quantidade de minions em cima do cara. Vamos, só vamos, só vamos que dá pra gente ganhar. Bora. Nice. Ah, eu acho que tá fácil, porque tá em três, cara. Porque se fosse, tipo assim, um ia ser muito difícil, porque ele é muito forte. Não, tem a gente e os minions ainda. É, fora que tem a renca de 57 minions aqui. Eu acho que vou morrer com a galera. O cara não consegue nem bater em nós, mano, por causa dos minions. Olha o tanto de minions em cima dele, velho. Oxi, peraí, cadê o cara, velho? Morre. Peguei lá em cima dele ali. Que nojo. Peraí, deixa eu afastar um pouquinho, tô com pouca vida. Boa. Mamãe, vem me pegar no porquinho. Eita, pega. Agora é a Brabola. Agora é a Bellybottom. Ih, rapaz, ela tem uma corrente. Tá, pega. Por que ela tá me focando, cara? Já toma. Ah, eu achei que ela seria, tipo, a bimbola, mas... Blá, 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 blá. É, não é essas coisas, não. Blá, blá, blá. Por que ela tá me focando só, cara? Eu sei que eu sou bonito, mas dá licença. E ela gostou do Alex aí. Sai pra lá. É, porque ela só foi falar. Sai, 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 sai. Ela gostou de... Ai, ai, ai. Vai pegar ela, tô entendendo aqui. Vai, ela tá presa. Vamos. Tá preso, tá preso, vai, vai. Vé, o pior é que esses minions é muito roubado, velho. Mano, regenerou? Não. Olha a vida dela. Olha os minions, são os minions. Nossa, eu vou morrer agora. Afasta, afasta, a droga. Já era. Ah, pega. Mas era pra ser a... A minha hora. Quer ver que é todo agora? Isso aí, se reverencia pra gente. Da hora é os minions comemorando de fora. Seus trouxas, ganhamos. Ganhamos mais uma batalha. Os minions não são mais um enigma para o VN6. Estamos ansiosos para trabalhar com você de novo. Meu Deus, cara. Mano, aí a gente acabou com o sextento, rapaziada. Foi mesmo? Mas agora uma pergunta. Cadê os nossos carros? Nossas engenhocas? É... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí? Será que tem que ir? Olha lá os nossos carros lá. Não, não, isso aí é a mesma missão. Não é da lá, não. Ah, tá. Tá pelo menos, tá tudo burro. Gente, peguei uma motocaninha e tinha que ir. Eu vou meter o pé. É a minha, vai, vai, vai. Vamos lá, vamos botar para o nosso covil de... Como é que é? Dos minions. Dos minions. Vambora.